A Zafama das Vindimas dos 1480 produtores da Adega Cooperativa Regional de Monção termina hoje com uma colheita menor que em 2021. A redução é na ordem dos 4%, mas vem com a certeza de que a qualidade do vinho alvarinho é já de excelência. A qualidade é boa, o grau é muito elevado, eu posso dizer que eu tive um alvarinho a 14,2, que é considerado um grau muito alto e pronto, diminui um bocadinho a produção em peso, mas está bom, está bom. Apesar da falta de chuva e do muito calor que se fez sentir este ano, a Vindima por aqui decorre com a ajuda dos vizinhos e da merenda regada a verde tinto. Nesta época também foi muito bom porque se não nos anos anteriores, quando chove no dia da Vindima também é muito complicado. Este ano teve calor, teve um bom tempo, hoje está até um dia agradável para fazer a Vindima. Temos tudo para reunir boas condições para ser um vinho excelente. Está muito bem, as uvas que estão a entrar têm uma qualidade excepcional. Estamos a receber uvas ótimas, com boas graduações alcoólicas, sem qualquer vestígio de prodigio, mas os cachos estão fantásticos. Estamos a receber uvas como raríssimos anos recebemos na história da adega. Temos tudo para que o ano 2022 seja um ano de excelência, um dos melhores anos de sempre da história da adega de Monção. A sub-região de Monção tem no mercado 253 marcas de vinho verde, produzidas por mais de 2 mil viticultores. Desde 2015, a produção de alvarinho foi alargada a outras zonas do país. 2022 será marcado por uma ligeira quebra na produção, mas também pelo aumento da qualidade e teor alcoólico do vinho.